Olá, bom dia. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 10 de maio. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto Orlando Morando, que é prefeito de São Bernardo do Campo, que fica na região metropolitana de São Paulo. Já à tarde, às 3 horas, o presidente participa de uma reunião para discutir a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vão estar presentes nesse encontro o ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann, o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Freire Gomes, o interventor federal no estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Neto, e também o secretário de Segurança Pública do estado, general Richard Nunes. Vamos falar agora de economia. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou as boas notícias na área econômica recebidas nesta semana. Um dos destaques ficou por conta do bom desempenho das empresas estatais. A Petrobras atingiu o maior valor de mercado da história. Já os Correios apresentaram saldo positivo depois de quatro anos de prejuízos. Vamos assistir agora a mensagem do presidente. Eu quero dar boas notícias a todos os brasileiros e brasileiras. Primeira delas, o Brasil foi considerado por 2.500 altos executivos de todo o mundo o segundo principal destino de investimentos externos dos principais setores industriais. A pesquisa é feita de dois em dois anos. Na última, o Brasil estava em oitavo lugar. E agora, repito, está em segundo lugar. Outra boa notícia é que a Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016. Outra boa notícia é que o setor automotivo aumentou a produção em 40% se comparado à produção de abril do ano passado com abril deste ano. E até no tópico dos caminhões, houve um aumento de 58%, que significa que estes caminhões vão transportar à produção nacional. No setor de supermercados, houve um aumento expressivo de vendas entre o ano passado e este ano, significando que o brasileiro e a brasileira têm ido mais ao supermercado e consumido mais do que consumia no ano passado. O BNDES antecipou o cronograma de pagamentos dos R$ 100 bilhões obtidos pelo banco em empréstimos com o Tesouro. Com esses recursos, o governo fecha as contas de 2018 e garante o cumprimento da chamada regra de ouro. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, foi criado o novo Cadastro Positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor. Mas um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, quer tornar a iniciativa obrigatória. Assim, milhões de brasileiros vão poder usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. Hoje, este número, ele é formado, essencialmente, para a absoluta maioria das pessoas, pelas suas informações negativas. O que o Cadastro Positivo faz é garantir que este número também levará em conta as suas informações positivas, quando você pagou em dia e quando você adimpliu. A analogia que eu gosto é, hoje o sistema, para a maioria das pessoas, é como se a sua nota na escola fosse dada só pelas vezes que você deixou de fazer a lição de casa. E não pelas vezes que você fez a lição de casa em dia e você foi bom aluno. Agora, a sua nota, para a maioria das pessoas, será composta tanto pelas vezes que você, como já é hoje, digamos, deixou de fazer a lição de casa, ficou negativado, como pelas vezes que você cumpriu as suas obrigações em dia. O texto base foi aprovado, mas as principais alterações ainda dependem de confirmação na próxima semana, quando serão votados os destaques e as emendas às propostas. Para o governo, o novo Cadastro Positivo vai beneficiar os consumidores com taxas de juros e condições de financiamentos melhores. As instituições financeiras também ganham com riscos menores de inadimplência e fraudes. Todos contra o desmatamento ilegal. O Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana, em Cuiabá, no Mato Grosso, a mobilização nacional de combate ao desmatamento ilegal. A repórter Luana Karen tem as informações. A mobilização quer unir governos, instituições, produtores e a sociedade para mostrar que manter a floresta em pé é, sim, um bom negócio. De um lado, serão postas em prática medidas para conscientizar e para incentivar a produção sustentável. De outro, vão ser reforçadas as ações de inteligência e as operações de combate ao desmatamento ilegal. A ação envolve todos os biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia. São quatro grandes eixos que atendem a mobilização nacional pelo combate ao desmatamento. O da mobilização social, da articulação institucional, agenda positiva com ações afirmativas de apoio ao desenvolvimento sustentável, mas também comando e controle. E esse último eixo, ele mobiliza todas as forças de segurança, não só federais, mas também estaduais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é no período da seca, que começa agora, que aumentam os casos de desmatamento ilegal. Historicamente, quatro estados têm situação mais crítica. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. E são nesses locais que boa parte das ações estarão concentradas. Com a mobilização, o governo espera manter o ritmo de queda do desmatamento. Em 2017, foi registrada a redução de 16% do desmatamento na Amazônia Legal. Quando nós desmatamos um bioma como o amazônico, nós mudamos o regime de chuva. Nós afetamos o regime de chuvas para o resto do Brasil. E isso afeta os interesses, sobretudo, da produção agrícola e pecuária. Mas quando nós desmatamos também a Amazônia, nós afetamos a imagem do Brasil lá fora. E essa imagem é importante, já que nós somos um país exportador, exportador de alimentos. E não é possível que o setor produtivo brasileiro pague a conta pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que é um desmatamento criminoso. É feito por quadrilhas. Nós precisamos preservar para produzir. E produção tem que ser o braço e a ajuda e o apoio para preservar o que nós temos ainda nos biomas brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.